Música Localizado no coração do bairro que deu lugar a primeira colônia italiana de Curitiba, o Santuário Sagrado Coração de Jesus passou por uma grande reforma. A torre, separada da igreja, é característica da tradição italiana e há pouco tempo voltou a ser notada pelos fiéis. Os sinos foram restaurados e agora badalam de hora em hora. Eu gosto, eu acho bonito, não incomoda nem um pouco. No lado de dentro tudo está bem diferente de quando o padre Maurício chegou. Principalmente a parte do presbitério, porque foi feito o novo altar, o novo ambão, a nova sede, e de modo a que também o próprio presbitério tomasse um piso novo. A reforma começou há quase sete anos e foi geral. Do telhado antigo restaram apenas os registros em fotos. Foi preciso trocar tudo. A parte elétrica também é nova e cada detalhe foi pensado para melhorar as celebrações. Até os painéis que ilustram os mistérios do rosário ajudaram na acústica. Uma alegria para o Dionei, voluntário do Santuário há anos, que acompanhou todas as fases da obra. O som que nós tínhamos anteriormente falava-se e dava reverberação, ou seja, ficava difícil o entendimento. Depois de um estudo técnico, nos aconselharam a colocar esses painéis e por detrás desse painel existe uma manta de lã de rocha de cinco ou seis centímetros, que ajuda a trabalhar a acústica da igreja. O altar também é novo, mas exibe uma imagem bastante antiga. A representação do Sagrado Coração de Jesus foi feita na Bélgica em 1889 e depois de passar por uma restauração, ganhou lugar de destaque. O padre Cobalchini pediu que fosse feita uma imagem para que a colônia italiana, aqui fundada, pudesse venerar a presença de Jesus no seu sagratíssimo coração. A paróquia do Sagrado Coração de Jesus foi criada em 1954 e a construção da igreja começou cinco anos mais tarde. Foi só depois de ser elevada à categoria de santuário que a reforma começou. E para marcar o fim das obras, no dia 19 de novembro, às seis horas da tarde, será celebrada a dedicação, presidida pelo arcebispo emérito, Dom Pedro Fedalto. Legenda Adriana Zanotto